E aí a gente percebeu e refletiu no nosso grupo de gente, que às vezes a gente acha que está orientando da melhor forma possível, que a gente está fazendo as melhores estratégias, os melhores gestos, e às vezes a gente quer pegar na mão e fazer por ele, quando a gente está orientando. E assim percebeu que é muito difícil ser orientado, muito difícil, porque a forma que se recebe o conhecimento, cada qual tem a sua particularidade. Eu recebo de uma forma que eu recebo e assim são as crianças. E esse é o grande desafio nosso como orientador, como professor, é oferecer de forma diferente essa orientação, essa aprendizagem.